A indústria e o planejamento da transmissão de energia elétrica. A expansão da transmissão é feita através de um processo de estudo permanente, mas que vai resultando numa relação de obras que depois são agrupadas em lotes, e os lotes compõem leilões, leilões que são oferecidos ao mercado. Muito bem, essa é a parte visível da expansão. Há uma outra parte, que é a parte da realização. Realização que significa, para cada contrato, a mobilização de pessoas, com várias especialidades, materiais e equipamentos para a realização das obras. Como os leilões provocam a assinatura de vários contratos simultaneamente, o que acontece no mercado é a geração de uma onda de demanda para a aplicação dos vários contratos, e depois, à medida que as obras vão terminando, um hiato na ocupação. De mão de obra, de equipamentos, nessa realização. Pois, muito bem, essa onda de alta demanda, e depois de hiatos, acaba gerando uma certa improdutividade, tanto em pessoal quanto no uso de equipamentos. Aí é um ganho a ser capturado, que ainda não foi vislumbrado de uma maneira focada, que é a de considerar, dentro do cronograma de realização de leilões e assinatura de contratos e duração de obras, considerar essa demanda ao mercado. Isso pode ser feito através de uma aproximação maior entre as áreas de planejamento elétrico institucional e as entidades representantes da indústria de transmissão. Para definir as melhores datas, para que haja uma certa sincronia entre o término de obras e início de outras, fazendo com isso reduzir as improdutividades. Isto sendo feito, alguns ganhos vão ser constatados. O primeiro são ganhos econômicos, pela redução da ociosidade e pela redução da demanda alta, que implica em preços mais altos, em alguns momentos, nos insumos de produção. Outros ganhos são ganhos sociais, na redução das demissões, porque equipes poderão continuar trabalhando em obras sequentes dentro de uma mesma organização. Há ganhos estratégicos, porque é necessário que se capacite mão de obra para se disponibilizar ao mercado para ser utilizado pelas empresas na execução dos contratos. Assim, através dessa ideia, aparentemente bastante simples, talvez se possa incrementar ganhos em benefício do consumidor, decorrentes e um aprimoramento do processo de planejamento. O planejamento da realização das obras que resultam nos ativos da transmissão. E, para isso, a indústria da transmissão poderá concorrer de uma maneira virtuosa.